Se o Marquinhos pegar um peixe pra sua avar, o peixe é seu, acho que ele grava assim, pegou na boca mesmo. Ih, ó. Rapaz, tá raro hoje, viu? Cadê a meninona? Cadê a meninona? Mostra a cara, bichinha. Ó. Ô, meu Deus do céu, TV. Vê, rapaz. Ah, valeu, rapaz, passa o passaguá, rapaz, que que é isso aí? Olha lá, gente, o tamanho do monstro. Rapaz, bom dia, Delão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, onde vai estar hoje, hein? Mais uma vez, Delão? Mais uma vez aqui, não. Mais uma vez no Miranda, meus amigos. Mais uma vez no Miranda. Mas hoje estamos em um localzinho diferente, aí viemos de convidados nesse local. Trouxemos até um caboclo, rapaz. Um caboclo que diz ser pescador, meus amigos. Vou mostrar pra vocês. Antes disso, né? Meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O canal Marques Menos Pescarias. Hoje, pescaria de tilápia. Vamos atrás das brutas de 3, 4 quilos. Será que vai sair alguma coisa? Vamos ver, né? O que vai sair, ó. Trouxe o Delão. Delão, mão de sabão. Vocês já conhecem ele aqui. Hoje a cobra enjoada, minha sogra, não veio, meus amigos. Infelizmente, aí eu trouxe o Filipão. Esse caboclo aqui, olha a cara do menino. Acordou cedo. Tem estilo de pescador, meus amigos? O que vocês acham? Vai pegar, filho? Se Deus quiser. Deus quiser. E a sorte é acerta. É acerta. Tá bem-tinho, mas o que foi, filho? Acordei cedo, né, Marques? Rapaz, nós vem aqui com essa amiga nossa aqui. Dá uma pescadinha, dá uma brincadinha, meus amigos. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui umas tilapas pra mostrar pra vocês. Hoje eu sinto que vão sair tilapas monstruosas. Será? Vamos ver, né? Olha lá, tem um menino ali que ele é bom, rapaz. Ela aí lá, ó. Já gravou com nós uma vez. Olha lá. O que é seu nome? Você é que fala? Como? Esqueci até o nome, bicho. Rapaz, tá tímido. Hã? Regis. Regis? É o Regis, o famoso matador de tilapia. O que é isso aí, Delão? Tá ignorante, hein? Meus amigos, então é isso aí. Chegamos aqui. Já hoje esse vídeo aqui, se nós pegarmos uma tilapa, vamos fazer um frito pra vocês, tá bom? Vamos acompanhar. Vamos ficar com muita enrolação, não. Já vou mostrar a tralha pra vocês que eu vou utilizar nesse vídeo. Já mostrar a isca, anzol, tudo certinho. Já vamos pra ação. Tá bom? Então vamos lá. Meus amigos, vamos mostrar pra vocês aqui. Estamos de tralha nova. Gente, ó. Saiu tudo do passador, meu Deus do céu. Tá bom. Os amigos, estamos de tralha nova. Amigos, vou deixar o contato aqui pra vocês, lá da Agropet, no bairro Paikambu. Nossa aí, nossa apoiadora aí, top de linha. Mandou esses materiais que a gente tá mostrando pra facilitar a nossa vida aqui na pescaria. Tá bom? Então eu vou te mostrar pra vocês os materiais aqui da Agropet, bairro Paikambu, hein, meus amigos? Vou deixar o contato, manda um WhatsApp pra eles e adquira os materiais, hein? Ó, mas aí, Varas Yamato, 2,15m, nossa favorita do nosso canal. A menina enverga, mas não quebra. Essa aqui é a top, tá bom? Murinete Joker, Joker, com a linha 0,25, da Arati. Ela é de duas cores, tá vendo? 0,25, pra pescaria de tilapa, é esse que eu tô usando. No outro aqui, a gente tá com o trailer, ó. O trailer da Sante, tá vendo? Numa vara também Yamato, 2,15m pra barranco, tá bom? Essas varas aqui são tops. E os anzol, eu vou mostrar pra vocês agora. O anzol é... Cadê o anzol? Cadê o anzol, galera? Aqui, ó. Amigos, os anzol pra tilápia, eu gosto do número 6, só que dessa vez nós trouxemos o 4 pra fazer um teste aqui. Quando eu não conheço o local, o tamanho da tilápia, então eu uso o menorzinho, o 4, tá vendo? O anzol chinu número 4. E eu vou mostrar como é que eu amarro tudo certo pra vocês. Aí a ração de levino, ó. Isca aqui, ó. A ração de levino, tá vendo? Massinha, a gente põe um pouquinho na água. Você fez aí, Delão? Aqui, ó. Aqui, mas não é como é que fica, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Aí você tira o pedaço, ó. Tá vendo? A ração de levino. Ó. E já coloca no anzol e lança. Com a minhoquinha em cima. Eu vou mostrar pra vocês tudo agora certinho. Aqui, meus amigos, ó. Como é que funciona? Os dois anzol embaixo, ó. Tá vendo? E um anzol em cima com a minhoquinha, ó. É assim que a gente faz, ó. E só arremessar aí pro abraço, né não, pescador? O... Torcer. Torcer, olha lá, ó. Olha o lançamento da varia mata, né não. Olha lá. Liso demais, né? Na boca. Nossa senhora, liso. Aô, rapaz. Vamos lá. Vamos atrás, vamos buscar, meus amigos. Vamos lá. Esse carinha acabou de começar. Olha o Delão. O Delão saiu, ó. Deixa que tá aí. Delão. Se o Marquinhos pegar um peixe com a sua varia, o peixe é seu ou de quem? Ah, peguei. Ô, Delão. Eu acho que eu peguei. Olha aí, a conta é caramujo. A dele é tilapa, olha aí, ó. Vai, calma, calma. Vai. Não é tilapa, não é caramujo? Não, é tabuinho. Ah, lá. Que que é? Treco. Olha o tamanho do caramujo, né? Pelo menos o caramujo já pegou. Caramujo ferrado, ó. Aí, ué. Aí, o caramujo. Aí, ué. Olha aí, amigo. Daqui, ó. Deixa eu mostrar o caramujo. Embaraçou, foi tudo. Tá bom. Te deu adrenalina. Tá bom, hein. Pegou um caramujo no canal, ó. Caramujo briga, viu? Pegou um caramujo. Caramujo briga, ó. Mostra pra galera. Vou mostrar pra galera o caramujo, amigo. Primeiro. Agora você acredita. Eu acredito. O trem puxa igual o peixe, rapaz. Vou mostrar agora pra eles. Vou desembaraçar aqui. Pegou um caramujo. Tá todo animadinho. Tá todo feliz que é na tilapia. Aqui é só dar caramujo. Rapaz, o cara... O peixe pega nele. Não, ele puxa igual o peixe, Delão. É, ué. Meus amigos, olha aqui. Pra falar que tem mentira e história de pescador, tá aí, ó. A prova. Caramujo e escado, ó. Mas ferrei, achei que era uma tilapia aí, ó. Caramujo. Tá bom. Primeiro, né? Primeira. Também, Delão. É o seu peixe. É o seu peixe. É o famoso escargot. É o escargot. Bora lá, vamos tentar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. cadê a meninona? Mostra a cara, bichinha. Ó. Aí, ó. Padrãozinho. Mas saiu, né? Fibrião, assistência valeu. O importante é fazer as filmagens para os nossos inscritos. Cadê? Aqui, ó. Olha lá, ó. Arrepia, garotinha. Aí, meus amigos, ó. Meus amigos, negócio aqui que até agora eu não tirei o dedo ainda, não. Tá difícil. Eu, Delão, Felipe ali, ó. Até o menino aqui, o nosso parceirinho também aqui, ó. Falta só a minha ainda. Não, falta só a sua, não. Falta todo mundo. Vamos tentando, amigo. Não acabou ainda, não. Ela tá tentando ainda. Vamos lá. Aqui, rapaz, tá difícil. Olha lá, gente. O outro menino pegou ali, ó. Eu sou assistente. Barraco. Eu sou assistente, meu amigo. Sou cameraman. Marques Mendes, cameraman. Ô, meu Deus do céu. Cadê? Cadê, rapaz? Ah, valeu, rapaz. Passo pra saguar, rapaz. O que que é isso aí? Olha lá, gente. Olha o tamanho do monstro. Meu Deus do céu, Felipe. CD. CD, rapaz. Olha só, gente. O importante é o peixe, amigo. Pelo menos pegou. Pegou, né? Não, mas... É, tem que soltar. Esse negócio aqui não pode agora. Só te lá, rapaz. Gente, olha o tamanho desse monstro, rapaz. E o dia inteiro no sol quente vai pegar um monstro desse. Isso que vale, né? Isso que vale. É, meu Deus do céu. Ô, Delão, mas tá lascado. Que que é isso, motorista? Meus amigos, ó. Delão, Filipão ali. Não foi o dia, né, fi? Não foi o dia. Não foi o dia. Não é todo dia que a gente vem a gente acerta, né, meus amigos? Infelizmente, essa é a nossa realidade de pescador. Um dia é do peixe, outro dia é do pescador. E hoje, literalmente, foi do peixe, rapaz. Mas não entrou nada, nem arrastou na minha linha. Pegou três agora de tarde. Foi na isca dos meninos ali, nas varas dos meninos. E aí, assim, tava louco pra estrear minha traia nova, meu trailer. É truller? Trulli. É meu trulli. Meu joker. Cara, mas infelizmente não entrou. Mas o bom, cara, amigos, que pelo menos saiu alguns peixinhos. O importante é que as imagens chegam aí pra vocês. Deu o vídeo. Isso que é importante. O vídeo é quando a gente grava e ninguém pega um peixinho pra poder fazer um conteúdo. Mas deu bom. Então é isso aí, meus amigos. Eu vou encerrando mais um vídeo. E fique todo mundo com Deus. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.